Isso é um desafio, não é gente? Já pensaram uma igreja aí, pelo mundo afora, enfrentando oposição, enfrentando tanta luta, tanta dificuldade, tanta inimizade, e orando ao Senhor, Senhor, reconhecemos que essa inimizade é coisa do Senhor. Os crentes costumam orar dizendo, Senhor, nós damos graças porque temos liberdade para pregar o evangelho do nosso país. Bem, se nós temos liberdade para pregar o evangelho do nosso país, temos que dar graças a Deus, porque Ele é o autor dessa liberdade. Eu quero saber se quando nós enfrentamos a inimizade, a oposição, nós agradecemos ao Senhor. Senhor, dou graças ao Senhor porque esse aí não é nosso amigo, é nosso inimigo. E isso é coisa do Senhor, e nós estamos não sob Ele, estamos sob o Senhor. A igreja reconheceu isso. A igreja reconheceu que a inimizade era coisa de Deus. Foi decretado. Obrigado.